Hey gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. Vamos falar sobre a repórter da TV Globo, a Natália Santos, que foi baleada saindo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Graças a Deus ela teve alta, ela gravou um vídeo, inclusive de agradecimento às pessoas, aos fãs. Mas antes de eu mostrar esse vídeo pra você, eu quero pedir pra que você não esqueça de colocar o joinha no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, e não esqueça de tocar o sino, porque tocando o sino você ativa as notificações. Aí, sempre que uma fofoca nova chegar por aqui, você vai receber aí e não vai pagar nada por isso. Essa daí que você tá vendo é a jornalista Natália Santos. Ela tava saindo do sambódromo, na cidade do Rio de Janeiro, com o marido, quando o táxi que ela tava, foi alvejado com dois tiros, tendo um deles acertado o quadril da jornalista. Você sabe que a Natália passou por uma transfusão de sangue? Ela falou que ainda não consegue realizar os movimentos dos pés, mas que graças a Deus, tá tudo dentro do esperado. Além da televisão, ela também trabalha como colunista do jornal Terra, e sempre compartilha nas suas redes sociais experiências com a maternidade, além sobre falar de inclusão e oferecer dicas aos seguidores. Eu vou mostrar pra você o vídeo da própria Natália explicando o ocorrido e agradecendo aos amigos e aos fãs também. Põe o vídeo aí. Oi, gente. Passando aqui pra dizer que eu tô de alta, pra agradecer, primeiramente, a Deus, né, de estar viva, de estar bem. Agradecer a todas as mensagens, todas as orações, todo mundo que foi doar sangue, porque eu pude ser fazer, né, as transfusões. Dizer que eu tô indo pra casa pra me recuperar melhor. Foi uma semana cheia de altos e baixos, uma semana muito difícil, com dias bons, dias não tão bons. Mas agora é focar na recuperação, na recuperação clínica, né, no meu estado clínico, na reabilitação também. E pra confirmar pra vocês que eu tô muito grata, muito feliz, daqui a pouquinho eu vou estar com os meus filhos, tá bom? Muito, muito, muito obrigada mesmo pelo carinho e pelas orações. E continuem emanando energias positivas, bons pensamentos, orações, todos os pedidos de todas as religiões.